Entenda a treta envolvendo agressão em campo e Cássio detonando o jogador. Veja aí. O trabalho, entendendo a grandeza do clube, ninguém está satisfeito com o resultado, mas nós estamos aqui também para poder falar, dar o recado ao nosso torcedor. Nós vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a cobrar, continuar a ter também tranquilidade nesses momentos para que a gente consiga sair. É um momento sim, muita insatisfação de todos nós, mas temos que entender que o ano também está começando. É como eu falei da outra vez no último jogo, o jogo não é como treino, você vai ter 50 chances em um treinamento, no jogo você vai ter uma e aquela uma que você tem, você tem que fazer o gol. Eu já falei de outras vezes, temos que melhorar, temos que aproveitar as oportunidades que temos dentro dos jogos, porque não tem mais o que falar, nós temos que agir, já passou da hora de agir. Como lidar com a sua situação, é complicada dentro de campo, a gente sabe que tem o extra-campo também que está conturbado, mas aí dentro de campo as coisas não estão funcionando ainda, Paulinho? A responsabilidade, como eu falei, a responsabilidade é nós jogadores, nós temos que ter esse discernimento e essa sabedoria, que é nós que entramos em campo. Então é nós que temos que melhorar para começar a vencer os jogos, não tem mais o que falar, nós temos que agir e começar a vencer os jogos. O cara que sabe o que é jogar no Corinthians, é como eu falei, todos tem que saber a responsabilidade que é jogar nesse clube. E não tem mais o que falar, nós temos que agir, já passou da hora, já passou do momento, nós temos que agir. A responsabilidade é nossa, é nós que entramos em campo, é nós que jogamos. Às vezes começam a falar, ah, que comissão, que diretoria, somos nós jogadores, é nós que temos que decidir dentro do campo. Vocês pensam no Corinthians ou vai continuar isso? É fadado para cair para a segunda divisão. Do jeito que está, é pior que 2007. E é uma vergonha de um time que leva 43 mil pessoas, de um time que é do povo, de um time que não tem dinheiro. Como é que um time não pode ter dinheiro se ele arrecada um bilhão? Não, eu queria que alguém me explicasse. Como é que um time que arrecada um bilhão, nos últimos 10 anos, não pagou um centavo da dívida do estádio? Ha, assim é fácil. Lembra quando o Andrés disse aqui, ele disse, ele disse, olha, está quitado o estádio. Depois, bom, quantas vezes ele falou isso para vocês, corinciano? Inclusive, um dia antes da eleição. Um dia antes da eleição, foram lá em Brasília. Ô, Lula, você não tem nada a ver com o estádio, irmão. Você é Corinthians, você não tem nada a ver. Você tem que tratar bem do povo. Clube de futebol que pega dinheiro de governo, não presta para mim. Clube de futebol que deve imposto e a lei ainda está certa no que ela disse. Não vai entrar aqui. Mas a lei ainda está certa no que ela disse, eu não vou dar viva. Pô, os clubes não podem ficar em idade de bledas. E ficam com o imposto, com o salário do jogador. O Corinthians deve 200 milhões para cinco caras. Mas foi o Augusto? Não. Quem que foi? Andrés, Roberto Andrade, Mário Gobi e do Hílio. Mas às vezes é difícil assim, sabe? Porque eu estou pagando a conta há muito tempo. Há um tempo. Isso olha meus números, mas não são ruins. Meus números são bons. Eu acho que a gente é o grupo e não interessa. Acho que as coisas vão sempre sobrar para os mais velhos e tal. E beleza, cara, só que eu sou ser humano. Eu sou igual. Uma hora a conta vem assim com todas as situações. Mas tudo bem. Pode botar na minha conta assim como os outros jogos, os outros gols. O time não fazer gol também deve ser culpa minha também. Desculpa o desabafo, mas eles enchem o saco, né, cara? Eu sempre fiz de tudo pelo Corinthians e estou muito tranquilo com a cabeça, cara. Se esse for o meu último ano no Corinthians, meu tempo acabar aqui. Aquilo então é perfeitamente normal. A gente tem que, como eu falei anteriormente, assumir nossas responsabilidades. É um momento de falar menos e trabalhar muito mais e ter muito mais ações dentro de campo. Qualquer tipo de planejamento num jogo com um minuto e meio e você sofre um gol, ele cai por terra. Então, infelizmente, acabou que parece até um pouco repetido o que aconteceu no jogo anterior no Campeonato Brasileiro. E a gente tem que unir nossas mãos aí para a gente sair dessa situação. Boa noite, Bruno. Ranieri, sou o Vitor Schuero. O planejamento da gente entrar num jogo e tomar um gol com um minuto de jogo é... Tudo fica muito mais complicado. Você começa a abusar da ansiedade, começa a ter mais pressa para fazer as ações, as coisas vão dando errado e aí vai ficando cada vez mais difícil. Mas eu acho que o que resta para a gente é falar pouco e continuar trabalhando, continuar correndo, se entregar mais ainda, porque é uma competição difícil, é um jogo muito mais físico. Então, eu acho que o que falta para a gente mesmo é a gente tentar, como o Bruno falou, ter mais ações em campo, ter mais personalidade, buscar o jogo, tentar imprimir o nosso ritmo contra o adversário para poder sair com o resultado. Acho que é o momento agora de botar a cabeça no lugar, a gente sabe da qualidade que a gente tem dentro do grupo, da confiança que nos passam. Só a gente pode tirar o clube dessa situação, ganhando no final de semana, mostrando já que a gente pode ser forte novamente e fazer mais o simples. Na hora de conquistar novamente a confiança, fazer o simples, a qualidade a gente tem.